TV PRTB, mais uma vez que você é notícia da semana e os comentários, especialmente para você amigo, olha aqui, Supremo determina que a União pague a indenização, a Varig, é isso aí, 3,5 bilhões de reais. Para onde essa grana vai? É claro, um pouco para os empregados, um pouco para a Previdência dos empregados, mas vai também para a Gol, ninguém falou disso, a Gol comprou a Varig. E quem fez o lobby para a Gol comprar a Varig, para destruir a Varig, quem foi? Ó, está lá, em caninha, vou deixar para você descobrir quem é, tá? Por enquanto é só dizer que 3,5 bilhões dá para distribuir para muita gente. Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai! Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai! Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai! Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai! Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai! Um abraço a todos, até o próximo comentário, vai!